Bota a cara, bota a cara pra mim, bota a cara, bota a cara pra mim porra, vai caralho, que isso, eita porra, o capixaba é doido, mano. Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do capixaba, e nesse vídeo vou estar jogando na terra dos gringos, pessoal. Estou no Rockford, vou estar jogando no Rockford, e vamos nessa moda Sniper. Aqui eu jogo com 250 de ping, velho, vai ser quase impossível, porque aqui os caras ficam, porque os caras ficam muito. E eu tenho um tempo sem jogar aquele PVP de Sniper, mas mesmo assim vou tentar matar e morrer, matar e morrer, que é o básico de jogar no Rockford. Bissolo, né? Caralho, ó. Tampou. Pegamos. Pegamos. Vamos nessa. Se a gente matar uns dois e morrer, dá nada, velho. O que importa é vocês verem aí a jogabilidade do Manu Cap, que tá cada vez piorando. Tô chorando. Eu tô de M107, tá pessoal? Pica, 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 tchuuu. Opa, tem que perder, ó. Nossa Senhora, capixaba. Quero mandar um salve pra toda rapaziada aí de coração mesmo, velho. Muita gente pedindo pra me trazer esses vídeos, né? Vou começar a trazer vários vídeos de PVP. Vão ser vídeos curtos, mas vai ser vários. Entendeu, rapaziada? Eu prometi que ia trazer, agora eu vou prometer que eu vou trazer mesmo, de coração. Jogando na terra dos gringos. Tem muito cara ali, ó. Quase que eu peguei. Olha lá, olha lá, pessoal, ó. Nossa. Que isso? Olha o carro ruchando em mim. Ai, só tenho três balas. Só tenho três balas. Tancou. Nossa, tem uma bala. Ai, fudeu. Fudeu, capixaba. Nossa, já tem um cara ali. Eu vou estar sempre dando aquela cortadinha no vídeo. Vou estar colocando algumas mortes. Entendeu, rapaziada? Já louvou um cara aqui. Porra, onde eu tô tem cara, porra? Será que ele vai vir pra cá, hein, pessoal? Jogando na terra dos gringos. Olha ele aqui, ó. Bote a cara. Bote a cara pra mim. Bote a cara. Bote a cara pra mim, porra. Vai, caralho. Que isso? Eita, porra. Esse capixaba é doido, mano. Você tá maluco. Fogou um cara ali e agora eu morri. Ai, meu Deus. Vai ter carinho na frente também. Meu amigo. Mas é muito doido, velho. Agora é danoso, meu chave. Vai ter pegado aquele lá, velho. Ai, tomei. Tomei lado? Só tô um lado? Vamos nessa. Pegamos. A maioria dos caras joga a Bambi, porque aqui é um servidor, os caras jogam 3, 4 de cano. O que acontece? Um morre, outro joga a Bambi pra pegar o loot. Os caras vai dando cover. Pegamos. Vai acabar minhas balas, mano. Tá, me mandou o grupo. Nossa, matamos ainda, mano. Vamos nessa. Vou estar sempre aceitando o grupo dos gringos. Eita, porra. Eu acertei de outros, que o outro deslogou. Meu amigo, que doideira, mano. Eita, morreu. Pegamos. Pegamos. Eita, morreu. Eita, morreu. Eita, morreu. Eita, morreu. E aí Então pessoal, sobrou só eu e um player no servidor, velho Que limpada que a gente deu aqui, velho Que da hora Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem aquele like E não se esqueçam de se inscrever no canal Valeu pessoal, até a próxima E é nóis E aí E aí E aí E aí